Uou! O Fonzale novamente ficou pra trás aí, né? Ué, esse o que eu fiquei esperando vai Mas tá valendo, sejam bem-vindos a mais um M&M Responde Esse quadro aqui, onde a verdade sempre conecta a nós Conecta você, conecta todo mundo desse canal lindo e maravilhoso Eu sou o Lucas Leone Eu sou o Gabriel Camargo, de boca cheia Eu sou o Fábio Fonzale Para de interromper, caramba! Tem nossos Instagrams aqui, sigam-nos lá no Instagram Não, é aqui, na verdade É, eu fiz assim, ó Ah, você fez com o dedo pra cima Isso, ó Mas peraí, antes de começar, lembrando que esse M&M Responde aqui É em comemoração a quantos inscritos? Vini Mel 100 mil 100 mil inscritos Não é um pai, não é dois, não é três Não é quatro, não é cinco Não é 99.998 Não é 9.999 Sim, são 100 mil inscritos E por isso teremos a 100K Party Mais conhecida como 100K Party Que será dia 25 e 26 de agosto Em Black River Mais conhecida como Ribeirão Preto Nossa, vocês são de Ribeirão Preto Sim, somos de Ribeirão Preto Na verdade o Fonzari é de Pradópolis Na realidade o Fonzari Pradópolis é um spin-off de Ribeirão Preto E aí a festa será numa chacra Ficaremos dois dias juntos reunidos Então é isso, se você quiser comprar o seu ingresso O convite para a nossa 100K Party Entre em missaomusical.com.br Lá tem vídeo explicando todas as informações Do que vai ter, do que não vai ter Open Food, Open Bar, convidados especiais Pelos meus cálculos tem 5 convites 5 convites disponíveis apenas Vai acabar no final desse vídeo Então vai lá e garanta sua vaga Então é isso, acabou o Jabá Vamos para as nossas perguntas de hoje Fique ligado, roda a vinheta editor Primeira pergunta do dia Samir Alexandre Muito obrigado Samir pela sua pergunta Enviada na aba comunidade do canal Missão Musical Vocês preferem Little Mix ou Fifth Harmony? Olha aí hein, polêmica hein Olha aí Rouge? Rouge Então, rouge aí pra nós Miau E aí Fonza, Fifth Harmony ou Little Mix? Eu prefiro Fifth Harmony Eu também Little Mix E você amiguinho, prefere Little Mix ou Fifth Harmony? Comenta aí Isso aí Vini Mel, você também Vamos dar opiniões Qual você prefere? Little Mix ou Fifth Harmony? Nenhuma dessas aí é do Pará não? Ah, deixa aqui Próxima pergunta Amanda Gomes Muito obrigado Amanda pela sua pergunta Lá na aba comunidade do canal Missão Musical Amanda Gomes Que é lá de Cornélio Procópio Trabalha na No supermercado lá da Da Tirodentes com a Por que artistas com grande público no Brasil E muitos anos de carreira Nunca vieram para cá? Teria algum motivo? Por exemplo, Little Mix Difícil, pergunta difícil É, o que eu acho que a gente pode fazer É uma Suposição Suposição Um supositório Como diz os caras Penso eu Que questões que podem influenciar A primeira delas Que eu já pensaria de cara Idioma Que? Idioma Não, mano Mano, Taylor Swift canta em inglês Mano, você tem que ver os caras Que vêm cantar em inglês E que banda de rock Os caras falam que o público brasileiro É o que mais canta É, então Isso pra mim não é problema nenhum Não Eu acho que talvez Não, mas peraí, peraí Se eu já imagem do Brasil lá fora Eu acho A grande maioria do pessoal de fora Pelo menos com quem eu já tive contato Eles pensam que aqui é uma selva, né velho Não tem estrutura Não tem Será? Eu acho que isso seja um grande empecilho É Inclusive eu já vi bandas de rock Que nunca vieram ao Brasil E vêm pela primeira vez Ficam espantados em ver a estrutura que tem aqui Que eles não esperavam que aqui fosse Daquela forma A gente tá a nível mundial hoje em dia Mas muitos se surpreendem Inclusive se surpreendem também com a participação do público brasileiro Esses artistas pode ser que não saibam que eles têm a quantidade de público que eles têm Ah cara, mas eu acho que eles deveriam saber por mídia social É isso que eu ia dizer É, eu acho que... Talvez isso seja um motivo de que muitos não veem, tipo, sei lá, Taylor, por exemplo Ela vai lá e vai ver os acessos no YouTube Beleza? Aí de todos os países, tipo, Uganda tá na frente do Brasil, sabe? É, pode ser um supositório também E aí ela supõe que se ela vier pra cá São vários fatores Não vai ter público Não vai ter público Eu acho que isso Aliás, vai muito do contratante também É, é isso que eu ia falar agora Eu acho que é muito das empresas que organizam os eventos aqui Porque todo artista internacional que vem Usam, por exemplo, tickets for fun pra ingresso Tem o mercado como um todo que funciona aqui, entendeu? Eu acho que um pouco é Os contratantes daqui que fazem essa intermediação Às vezes não estão vendo potencial Nesses artistas que vocês citaram, por exemplo, que nunca vieram Isso é um dos meus supositórios São vários fatores É, são vários fatores Uma outra coisa que eu acho que é É o custo que é pra se produzir alguma coisa no Brasil Às vezes taxas, imposto, custo de estrutura, de equipamento Pode ser também um fator que determina Por exemplo, o cara tem que escolher entre vir pro Brasil E ir pros Estados Unidos, um exemplo Só que lá ele lucra duas, três vezes mais Sim, pode ser uma coisa que influencia Sim, enfim, pergunta difícil Mas foi respondida, né? É bem difícil, bem difícil saber mesmo E vamos torcer pra que eles venham mais vezes Próxima pergunta pro Gabriel Camargo Não é pra ele, mas eu já sei que ele vai saber responder essa muito bem Fernanda de Sacandinha Muito obrigado aí, Fernanda, por comentar Na aba Comunidade do canal Missão Musical Olha, ele tá se saindo como um bom, por exemplo Ah, ele fez a cara do... Eu fiz curso, cara Depois que a Demi sofreu a overdose A música sober dela subiu nas paradas internacionais E até aqui, vírgula, no Brasil Buzz marketing E quando o Extentation XXXTentation, é assim que se fala? Morreu, as músicas dele também subiram Por que isso acontece? Primeiro vamos explicar, né? O que é que acontece? Ah, eu acho que é bem... É um negócio que a gente chama de buzz marketing É quando você gera um burburinho em alguma coisa E esse burburinho pode ser, por exemplo, quando o artista avisa que ele vai lançar alguma coisa Mas não deixa muito claro o que Enfim, qualquer coisa que faça com que a coisa se alastre meio que sozinha Fofoca E quando o artista morre, meio que todo mundo vai na onda A mídia, você pode ver Por que um programa de TV está fazendo um documentário sobre a Demi Lovato? Porque sabe que vai dar audiência Porque está na mídia É meio que assim Se estourou, vai estourar para todo mundo Por que os canais vão falar sobre Demi? Você vê como é que são as coisas? Até um canal religioso, ontem de madrugada eu liguei a TV Estava falando da Demi Lovato Estava falando da Demi Lovato Estava falando da Demi Lovato Tipo um mini documentário sobre a vida e a carreira dela É natural, porque uma mídia ela trabalha com audiência Quanto mais audiência ela tiver, melhor Então todas as mídias estão de olho lá em cima Todas não, assim Grande parte das mídias estão de olho lá em cima Então deu algum BO Ah, o cantor X deu problema no casamento dele A galera vai falar e vai usar isso para gerar audiência Porque nós somos curiosos E a gente quer entender, a gente quer se interar Quando a gente não tem, não sabe do que está acontecendo A gente tem a sensação de que a gente está excluído E para o ser humano A única diferença do ser humano com os outros animais É que a gente tem essa sociabilidade muito aflorada Então você quer matar uma pessoa Veta as possibilidades de conexão que ela tem Por isso que é difícil a gente ficar longe do celular Por isso que é difícil a gente não conversar com as pessoas Porque a gente meio que aprendeu a ser assim O desafio de ser monge imeditário é muito, muito, muito punk Então isso acontece no ramo musical, saca? Esse lance de alguma coisa do artista fazer levantar essa onda Michael Jackson, um dos discos dele Estouraram de venda Próxima pergunta, Rafaela Teixeira Muito obrigado, Rafaela Teixeira Por comentar na aba Comunidade do canal Missão Rafaela Teixeira que trabalha fazendo bolos Lá em Monte Carmelo, Minas Gerais Aliás, um abraço pessoal de Monte Carmelo Na opinião de vocês, qual a melhor forma de se profissionalizar na música? Se inscrevendo no canal da Starge Aqui embaixo tem um link Sem mais Exatamente Exatamente Se você quisesse fazer medicina, o que você ia fazer? Você ia estudar Substitui carreira na música para uma carreira em algo que já está estruturado Por exemplo, medicina Engenharia, seja lá a carreira que for O que você faria? Você ia investir na sua carreira? Você ia fazer faculdade? Você ia se virar? Você ia perder tempo? Você tem que fazer tudo isso na música Nossa, Gabriel, você abriu minha cabeça Faz sentido É que aí entra um grande problema Que é o que ela falou aqui Se profissionalizar na música Muitos músicos acham que eles Se profissionalizar É ele ficar Comprar um instrumento e ficar tocando dentro do quarto Comprar um instrumento e ficar tocando dentro do quarto Isso só vai fazer você tocar bem Não vai fazer você se profissionalizar Profissionalizar quer dizer profissão Quer dizer negócio, seu trabalho, beleza? E tocar bem hoje em dia não é o suficiente É o de menos Tocar bem hoje em dia não é nada mais que a sua obrigação Sim Você tem que ter outros atributos para poder chegar lá e se profissionalizar E onde eu aprendi esses outros atributos? Start Music Então lá você vai ter um pouco de conteúdo sobre music business Negociação, marketing, conteúdo para carreira musical Vai ser muito legal Se inscreve lá Youtube.com barra Starge Music E tem o link também aqui na descrição Próxima pergunta Matheus Sartori Muito obrigado Matheus por comentar aqui no canal Missão Musical na aba Comunidade Se você quer aparecer no próximo MM Responde Comenta lá quando a gente postar a pergunta Qual a opinião de vocês sobre a banda Imagine Dragons? Não conheço, desculpa Um beijo Um beijo na alma sua também para você não me julgar Só Deus pode me julgar Acredita em Deus, faço ele de escudo Que você acha mais alto Cara, eu não conheço o suficiente para poder opinar Já ouvi algumas coisas, mas Eu também não... Não sou um profundo conhecedor, então prefiro não... Ó, eu não conheço profundamente, mas já ouvi bastante músicas E eu achei muito bom Muito bom mesmo São virtuosos Você sabe o que eu achei bom, cara? Que é a mesma qualidade que eu acho que o Ed Sheeran tem Eles são ótimos compositores Eles sabem fazer uma música Tipo começo, meio e fim Você começa a ouvir a música deles Você quer ir até o final, sabe? É um negócio... É igual o Ed Sheeran, cara O Ed Sheeran ele consegue emplacar uma música atrás da outra Por causa da composição E eu acho que o Imagine Dragons tem uma qualidade que é essa aí Eles sabem fazer, compor músicas É aquilo que eu sempre digo Uma música boa de violão e voz Ela já fica muito bom Ela já é... Aliás, um abraço para o Ed Sheeran Que sempre assiste a Emissão Musical Chama a gente no Instagram Que era as nossas... E agora pensa no... Me surpreendeu, Lucas, agora, sabe? Aí, só aproveitando aqui o gancho Eu queria que vocês, amiguinhos Que sempre acompanham Imagine Dragons Você viu que tem muita gente pedindo um react deles, né? É amiguinhos Tá, amiguinhos Em breve a gente vai fazer um react deles Porque tem muita gente pedindo Tá, primeira coisa Só que eu tenho uma dúvida Quando eu vi Imagine Dragons Eu não consegui entender exatamente Porque eu não cheguei a olhar discografia, letras profundamente O Imagine Dragons é uma banda que representa muito forte o movimento LGBT Ou não Eu fiquei com essa dúvida Comenta aqui embaixo Explicando um pouco da história deles O que eles defendem Para a gente entender também E aí no próximo react A gente vai também fazer um deles aí Mais pra frente Então é isso Chegamos ao final de mais um MM Responde Esse aqui eu acho que é o 11 Esse aqui é o MM Responde De comemoração aos 100 mil inscritos Então beleza Então é o 10 Não, é que vai sair um antes de comemorar 100 mil Então tá errado Tinha que ser o 10 Porque 10 mais 0, 100 É, mas você não calculou com raiz quadrada, né? É, mas se você pegar a massa do Sol E a gravidade influenciando Não, a massa do Sol é uma coisa Eu quero saber O centro de massa do sistema solar Você sabe onde é? Mas pra você calcular isso Você tem que pegar os alinhamentos dos ácidos No dia e na hora Que você quer saber É, é, é Você viu o que aconteceu ontem, né? Enquanto os passarinhos pastavam As vagas A gente se vê no próximo vídeo O cara é que expulsa o cabeleireiro Adoração e dizia Mundo, tu és uma bola quadrada Que gira a parada no barco De um rio sem rio Aliás, isso tá escrito no livro Sem páginas e letras Onde os quatro profetas do apocalipse Na verdade são três Moisés e Elias Beijo, mãe Até o próximo vídeo Tchau